A seleção brasileira fez nesta sexta-feira o reconhecimento do gramado do estádio Mário Alberto Kempis, na cidade argentina de Córdoba. No sábado, neste local, Brasil e Paraguai farão a segunda partida pelo Grupo B da Copa América. A equipe dirigida pelo técnico Mano Menezes realizou um treino leve que durou cerca de uma hora e meia. Os jogadores fizeram exercícios físicos, um coletivo em campo reduzido e treinamento de cobranças de pênalti. Na atividade, Mano misturou titulares e reservas para não dar dicas sobre a equipe, que poderá ter mudanças em relação a que empatou 100 gols com a Venezuela no domingo passado. A partida vai marcar a reinauguração do estádio construído para a Copa do Mundo de 1978 e que foi submetido a uma ampla reforma nos últimos oito meses. Antes, pela manhã, a seleção paraguaia também treinou. A equipe Guarani realizou exercícios leves com a bola e depois um coletivo também em campo reduzido. O técnico Gerardo Martino preferiu esconder o jogo e não realizou exercícios táticos nem deu indícios sobre a formação titular. Por enquanto, as estatísticas ainda jogam a favor do Brasil. Em confrontos da Copa América, a seleção canarinho venceu 11 vezes e os paraguaios apenas seis, além de seis empates.